Em relação ao governo do Estado, eu vi aqui até que na hora do governo do Estado acusa a prefeita. De acordos, eu não vi acordos. Eu tenho há oito anos acompanhando o governo da ACM, desde a ACM como prefeito de Salvador, e parabenizo, cobro muito, sempre, e peço a Deus que a ACM assume o governo da Bahia para resolver o problema. O problema é que eu venho falar em regulação da Bahia, que ontem perdemos um com jacupência por falta de leitos. Eu quero mandar um abraço à minha amiga Graça, médica que prestou serviço a esse município, que trabalha na regulação da Bahia e sabe a dificuldade que é. No dia, morrem centenas de pessoas por falta de leitos. Aí eu pergunto, cadê os respiradores que foram usados na Covid? Eu convido os senhores vereadores daqui e de outros lugares, aí não cabe, para ver a sucateação de muitas coisas na saúde da Bahia. E aí o povo tem a esperança de mudar de verdade esse ano.